Nos últimos dias, diversos questionamentos têm sido feitos à nossa equipe e também ao secretário de meio ambiente aqui do município de Cacoal em relação ao projeto Cidade Limpa. Vamos conversar aqui com ele para ele explicar para a população o que realmente está acontecendo. Francisco, o que está acontecendo? O projeto deu uma parada? O que houve realmente? Exatamente. A prefeita Glauciona tem feito o possível e o impossível para que esse projeto seja mantido, que é o da autoria dela, essa Cidade Limpa. Isso vem, como ela foi funcionária da saúde, tem entendimento da área, então ela sabe a importância que isso representa para a população de Cacoal, que é a limpeza dos terrenos, dos lixos de quintais, que isso vem acumular caramujos, animais pessoentes, ratos, baratos e outros insetos. Foi paralisado o serviço justamente por falta de recursos, que é a contratação da empresa, a Copé Vale, que tinha um funcionário também em Atorreio da SEMA, junto com nossos funcionários do quadro efetivo, fazendo essa limpeza. Então, a gente está na iminência da liberação daqueles 5 milhões, que é o empréstimo consignado, não só para a contratação dessa mão de obra para a SEMA, para a cidade limpa, como também a que está para buraco e etc. O projeto não paralisou por completo. Nós temos aqui só com o quadro de funcionário bem reduzido, ainda continua retirando os resíduos, e a gente pede às pessoas que tenham paciência um pouco, dependendo desse recurso, para a gente botar realmente esse projeto para frente da forma bem satisfatória, fazendo essa coleta o quanto antes possível. A gente só pede um pouco de paciência à população, que isso acontecerá, se Deus quiser, em toda a cidade. Aí, pessoal, a explicação do secretário de meio ambiente aqui no município de Cacoal. Diversas pessoas fizeram questionamento, dizendo que o trabalho havia paralisado de vez aqui no município, mas está aí a explicação dele. O trabalho continua, porém, com a quantidade de pessoas reduzidas. E aí E aí E aí E aí O que é isso?